Boa noite! Boa noite! Boa noite! insomma, não tem nada a ver com os neurônios computacionais, aqueles digitais, aqueles com quem é definida, apunto, a inteligência artificial. Ainda porque, a inteligência artificial, de qual falamos hoje, que vem definida assim, também, eu tenho apenas escrito um livro, que se chama Cyberumanismo, onde falo de inteligência artificial, mas a um certo ponto digo, fermi todos, não se chama inteligência artificial, em verdade, porque não é realmente inteligência, é, semplicemente, comunicazione artificiale. Si comunica artificialmente, são de pappagalli stocastici, que repetam, estatisticamente, das palavras, tecnicamente, cê uma sequência logica, segundo quem produz o conteúdo, mas não tem a ideia de que estão escrevendo. E quando aplica isso na medicina, um, obviamente, começa a preocupar. Atualmente, da um ano, um ano e mezzo, é diventata famosa porque são arrivados os large language models, os large multimedia models, que fazem as imagens, que fazem as testas, e são aqueles que hoje ci permitem de, são de ótimos assistentes, de comunicar bem, mas a precisão de aqueles instrumentos é preso que nada. Eles não sabem o que estão escrevendo. Até quem produz, dizem que não sabe como fazer, para obter os resultados. Recentemente, cê é estado um utente que disse, scusate, agora eu quero que me cânciliate os dados, porque são sbagliados, aqueles que dizem de mim, segundo GDPR, em Europa, devem fazer, e eles dizem, mas nós não sabemos como fazer. Porque, a base de dados, é finita dentro das retinas neurales. Não são dados estruturados como estamos acostumbrados até hoje. E depois, o que está chegando? Em arrivo, é lì, uma coisa que se chama AGI, Artificial General Intelligence, l'intelligenza artificiale generale, ou seja, uma sorte de inteligência em grado de replicar os mecanismos com os que o homem impara. E, então, em teoria, como um bimbo pequeno, o fai crescer, há estimuli esternos, dá degli output e piano piano cresce. E, então, isso fará sí que tudo o que hoje requerirá um adestramento para funcionar, provavelmente funcionará também sem. E aqui, chegamos sicuros, é dietro o ângulo. Parece que seja já pronta e não ainda da parte de OpenAI e de outras. Cê tem uma que se chama Q-Star, que é lì, pronta. Vediamo, mas não se faz tanto paura aquilo. Puó ser comunque um strumento útil. O problema é um outro. Que queste são escatole nere. Cê, dentro, mas não só não sabemos cosa cê, não só eles não sabem mas, mas, por mais, são nas mãos de terzi. Cê, muitos instrumentos de inteligência artificiale, também, mas, dentro, há uma empresa que, 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 não, nem, como, mais, e, e, sobretudo, se, pode, se, se, Pensadam que no 99% dos casos de todos os instrumentos de inteligência artificial, ou seja, de 100 tal, dentro tem sempre apenas uma, duas, três companhias. São seis hoje que no mundo produz sistemas de inteligência artificial. E depois tem outra coisa, que essa forse pode fazer realmente paura, e é, se chama, singularidade. A singularidade é um sistema de inteligência artificial que idealmente pode chegar, mas alguns dizem que será possível, outros dizem que não chegará mais. Estamos ainda no meio de esta transformação, em que não se sabe nem como fará a aprender. E avrá, forse, segundo a definição da singularidade, capacidade diversa, superior àquela de um homem. A singularidade tecnológica deriva, peraltro, da um peço da Relatividade Generale de Einstein, em que dizia que ali dentro de Bucinieri, da que momento ali em poi não se sabe mais nada, as nossas regolas da física não valevam mais, e então tudo seria cambiado, e também a luz não podia mais voltar para trás. E então John von Neumann, no século 50, do século passado, a espostar o conceito de singularidade da Relatividade Generale à Intelligência. E então, isso pode ser um momento de mudança, um bene ou forse um mal. Então, hoje estamos di fronte a tudo isso, e, sobretudo, em campo medico, que o que vai portar? Uma coisa segura, como acontece por todas as outras profissões, em que agora, é que serão medicamentos aumentados. O conceito de aumentado, é um conceito interessante, porque não é integrado. Vi ricordate o transumanismo? Quello de um homem, que é pieno de dispositivos, diventerá sempre mais uma máquina, sempre mais digitais, sempre mais cyber. Mas o cyber deve ser umanizado. Nós forse não queremos diventar macchine, forse não queremos nem mesmo farci sustituir dai robot. Ci são professiones que, aparentemente, não podem sustituirar o homem, mas, na verdade, sim. Todas as intelletuales, ormai, ve lhe abbiamo capito. Poi c'è l'idraulico, que diz, scusa, pero, l'idraulico, abri pazienza, que é l'intelligenza artificiale. E, invece, ci são i robot humanoidi, que estão por ser messe no mercado, no arco de poucos anos, e serão um pouco como nos nossos smartphones. E esta é uma outra certezza. Ci são tantos dúbios, em este mundo. Mas ci são também altrettante certezze. E, agora, quando avrai em casa um robot da 3 mila euro, que será em grado de replicare, porque é estado adestrado su todos os tipos de hidraulicos, su todos os tipos de lavanderia, su todos os tipos de vetri da pulir, e avanti, così, se não chegará à industria, o mundo será cambiado. Mas, 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 e, mas, mas, é o que, que utiliza e sfruta. Dico, spesso, que os primei lavores a ser sustituitos da inteligencia artificiale serão aqueles que não usam a inteligencia artificial. Cioè, c'está um avocado que, para fazer uma letra ao volo de fida, usa a inteligencia artificial e é um que não a usa, ci vuole sempre o avocado que dica é giusto o que cê escrito, mas, o que usa, a gente, que mete muito menos, e, é mais competitivo. E, isso vale, obviamente, também, em campo médico. Mas, então, seremos, os espertos de tecnologia ou de inteligencia artificial ou irão medicão? Porque, esse é o ponto. Eu, aqui, credo que, obviamente, o homem deve ser ao centro mais que jamais, porque, altrimenti, é um grosso guai. E, e, então, certo, fino ad hoje, não é que a inteligencia artificial é arrivada agora, como sabete, siete todos do setor, no mundo da diagnostica, é, cê da uma vida, cê da tanto tempo, é, cê da muito tempo, e, é, obviamente, com os seus pro e com os seus contro, no? I contro são que, a volte, i modelli, a inteligência artificiale é piena de bias. Quella, allora, fora do campo medico, quella com que nós escrevemos o texto, ecco, não só não sabe o que está escrevendo, mas é influenzada, obviamente, dai datos que lhe vengam dado, para adestrarla. E, agora, se cerchi, que ne so, fammi vedere uma foto de um que puliu a casa, ele vai ver uma senhora com o cox, fammi vedere a foto de um ladrão, delinquente, tende a mettere uma pessoa de color, Então, é muito influenzado por isso. E então, como dizer, aqui tem o risco de que sem o humano se façam danos. Agora, na nova lei, é ainda um desenho de lei aprovado pelo Consiglio dos Ministros, por outro eu participo à commissione, que tem um pouco definido as regas para o inteligência artificial. Em Itália tem o divieto da parte dos judiciais de utilizar o inteligência artificial para chegar a sentenze. Certo, se possam usarla dietro, mas não podem ser emessas. Vos dite, é a miseria, chegamos addirittura aqui. Sim, é um campo médico, é ainda mais pericoloso. I bias são tantos também ali. Modelo adestrado malíssimo, pieno zeppo. Então, é verdade que são 50 anos que se você trabalha, sobretudo na inteligência artificial para imagens, mas são tantos bias. Na maior parte dos modos de adestramento, são all'interno dados de uma região prevalente dos Estados Unidos, e basta. É pieno de coisas, e não vengono a volta dichiarados. Por isso, serve também um impianto normativo, que nos ajudem a compreender isso. Oh, não é que nós, humanos, somos mais melhor. C'está uma pesquisa da Harvard Medical School, que muitos de vocês conhecem, onde eles sejam, que o 83% dos radiologos não têm notado o gorila na parte de alto a destra. Por quê? Não porque eram incapacidos, simplesmente porque eram concentrados no que eles estavam vendo, e não vedevam o gorila. É incrível, não? E depois, com a inteligência artificial, faz também outra coisa. Já acontece, há uma alucinação. E não é uma batuta, é um termino técnico. Há proprio uma alucinação. Cioè, ogni tanto, salta-pum! Salta fora com coisas que não centram a nada. Provate, se já já tem jogado, sapete que é. Tuttavia, dicevo que o homem aumentado, o medico aumentado, invece, é algo da fazer subito, hoje, agora. E aí, eu disse, aspetta que eu faço um exemplo, no? Porque na relação medico-paziente, não é mal, é para risparmiar um mucchio de tempo. Eu tenho le prove, oltre a ter vários amigos médicos, um amigo, em particular, que disse, dai, fami ver um pouco. Aí, eu lhe fico ver, a Londra, é um italiano, Londra, um urologo, por outro. E ele disse, aspetta que eu me meto a guardar. E ela está usando bem. Como ela está usando? Ela está usando assim. Por exemplo, ele diz, vedamos se eu posso zoomar, se agisci como um consultor, um urologo na necessidade, escreve uma lettera ao GP, dicendo que, em inglês, polite, professionale, porque, altrimenti, doveva prendersi, l'italiano con cui stava, no? Que stava visitando. Poi, far la diagnosi e andarla a tradurre nella logica del GP inglese. Cioè, é um bel passaggio, un'oretta di lavoro. E dice, guarda, che il suo paziente ha 55 anni, fa questo, fa quell'altro, gli ho dato questo, gli ho dato quell'altro, e fa middle report. E lui dice, certo, non c'è problema, e fa report. Eccolo qua, esattamente, e lo fa giusto. É ovvio, ci vuole il medico che poi legga e dica, ah, aspetta un attimo. Però, oggi, con CiaGPT, che è quello che avete a disposizione tutti, senza andare a scomodare tecnologie ancora in arrivo, questa roba si può fare. Se incominciate a superare la fase del, dai, proviamo, é incredibile, perché a volte siamo pigri, no? Lavoriamo nel modo, quello prima, quello precedente. In realtà, proviamo ogni tanto. Senti, scrivimi una lettera che dica questo, questo, quest'altra volta, e lo fa bene. Oppure, papers, da leggere, da studiare, bene, bisogna farlo, ci mancherebbe, ma a volte un bel riassuntino. Magari anche specifico sulle mie competenze, su quello che già io so. Questo è un PDF, fammi un riassunto. Anzi, sai che c'è? Ti faccio delle domande su di lui. Provate. E poi non solo. Oggi ci sono dei software carinissimi, che uno di questi è Sintesia, per esempio, che permettono di, tu parli in italiano, e te lo tradisco in inglese, ma pari pari, questo è lui, gli ho fatto fare i video, cioè gli ho consigliato di farli, ho fatto vedere come si fa, non è che lo fa. E lui gli faceva i video in italiano e poi per dare risposte e consigli e poi click. Non è lui. Usate la musica. Labiale, via. Volete spedire un vostro video in russo, in spagnolo, in croato? Vai. Sintesia. Sintesia. Pum. Vi fate il vostro avatar. Registrate la voce. Sintesia. Ce ne sono anche altri. Ce n'è uno che si chiama HeyGen. È pieno. E potete incominciare a diventare più aumentati, potenti. Perché questa è realmente una forma di superpotere, no? Fino a quando non ce l'avranno tutti. E quindi se non lo farai, sarai indietro. Per ora è un superpotere. Usiamolo, no? Insomma, una cosa certa è che tutto sta andando molto, molto velocemente. In un anno e mezzo c'è stata questa enorme trasformazione che ci ha portato da non avere nulla a disposizione, a parte noi che eravamo del settore, e ad avere tutto ciò. E la capacità di calcolo, la potenza di questi strumenti sta aumentando in modo straordinariamente esponenziale. Talmente tanto che non ci stiamo dietro noi, non ci sta dietro, ovviamente, tutta la parte di leggi, di regole, no? Di norme. E non ci stanno dietro i vari settori. Ma può essere una grande opportunità per tutti. Arriveremo ai medici robot? Io spero di no. Anche perché sono per ora pericolosissimi, come abbiamo visto prima. Ma ci sono anche altri temi che peraltro ho trattato nel mio libro. E uno di questi è ad esempio l'etica. L'intelligenza artificiale attualmente non ha etica, non gliene frega assolutamente nulla. Non è importante. Dobbiamo inserirla. Ma quale etica? Ci sono varie etiche nel mondo. Ognuno poi ha la propria morale, eccetera. Però ci vuole. Oggi non c'è. Non gliene frega nulla. Così come la sicurezza. In campo medico i dati. E la sicurezza dei dati è fondamentale. Una cosa sicura, per chiudere, è che l'uomo deve essere al centro. Dobbiamo sempre ricordarci di volerlo, di pretenderlo. E dobbiamo anche pretendere di collaborare con le macchine senza esserne noi. No? Senza essere noi a lavorare per le macchine. Per cui l'uomo ha aumentato un po' il messaggio che vi lascio e il mantra oltre a qualche suggerimento pratico di questo speech di oggi. Grazie. Grazie.